Música O Brasil Justiça desta semana vai abordar os avanços e os problemas do novo Código de Processo Civil, CPC, que atualmente tramita no Senado e aguarda a votação da redação final. Para falar sobre esse assunto, nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Tiago Brandão. Magistrado há 12 anos, na MB é integrante da Comissão de Estudos do CPC. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, estou aqui à disposição. Doutor Tiago, por que é necessário o novo Código de Processo Civil, o CPC? Bom, Renata, o CPC atualmente vigente, ele data de 1973. Na época, a Constituição que vigorava não é a nossa Constituição de 88. Então, diagnosticou-se a necessidade de um alinhamento da legislação processual com os princípios constitucionais, mais especificamente com o modelo constitucional do processo civil. E isso foi deflagrado em 2009. Essa necessidade foi detectada, começou-se pelo Senado Federal, e aí viu-se a necessidade de, após várias mini-reformas que foram feitas no Código, ou ainda hoje vigente, deliberou-se por construir uma comissão de juristas para dar o pontapé inicial no processo legislativo, que visa redigir e aprovar o novo Código de Processo Civil. Qual é a situação atual do projeto? Bom, em 2009 foi constituída uma comissão de especialistas, chamada Comissão de Juristas. O presidente do Senado construiu especialistas para redigir um anteprojeto. Esse anteprojeto foi redigido, foi enviado para o Senado. Então, o processo legislativo iniciou-se pelo Senado Federal, ainda no ano de 2009. No decorrer do ano de 2010, o Senado Federal estudou o texto e aprovou o projeto de lei 166-2010, e encaminhou o projeto para a Câmara. Então, o processo legislativo continuou no âmbito da Câmara Federal. A Câmara, ainda no começo deste ano de 2014, fez algumas modificações e aprovou o novo texto, o chamado PL 8046. Com a aprovação de algumas modificações, o texto teve que retornar agora para o Senado. Então, atualmente, o texto está tramitando novamente no Senado Federal para deliberar pela manutenção do texto originário do Senado ou aceitar as modificações que foram incluídas pelos deputados. O que o novo Código de Processo Civil permite? Bom, a intenção, tanto do Senado Federal no início do processo legislativo, mas principalmente da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto, é tornar o processo civil mais dotado de instrumentos que satisfaçam a realidade das demandas atuais. Atualmente, nós temos uma realidade de demandas bem diferentes das demandas que haviam, por exemplo, em 1973. A sociedade mudou, existem os fenômenos de demandas de massa, são inúmeras causas, às vezes milhões de causas, que distam a federação toda brasileira e precisam de mecanismos para dar vazão a essas causas que são praticamente causas coletivas, não são mais causas individuais. O projeto já passou pela Câmara e atualmente tramita no Senado, onde aguarda a redação final. Com o desenrolar das atividades legislativas do projeto, ele vem passando por modificações, né? Isso. A gente acredita que, passo a passo, ele vem sendo aprimorado, no geral, na visão global. Os estudos que têm sido feitos, tanto pelos técnicos, quanto pelos parlamentares e pelas categorias jurídicas que contribuem nesse processo, eles vêm aprimorando uma melhoria no texto, para que, ao final de todo o processo legislativo, ele entre em vigor da forma maturada e amadurecida para a sociedade. Quais são os próximos passos do Código de Processo Civil no âmbito legislativo? Bom, estando no Senado Federal pela segunda vez, os senadores vão, já existe uma comissão de senadores formada, mas não foi eleito ainda nem o presidente, nem o relator desse projeto de lei, que recebeu de novo a numeração 166-2010. Então, a definição é que acreditamos que ainda esse mês de maio ganha-se o presidente da comissão de senadores e o relator que vai dar andamento aos estudos nessa nova fase. E aí, a assessoria legislativa da nossa entidade acredita que, nesse momento, o estudo é mais restrito. Não há, por exemplo, espaço para novas proposições. Vai haver uma clara opção entre a redação originária do Senado ou a redação aprimorada da Câmara. E, após isso, o projeto de lei segue para a presidência da República para possível sanção ou veto. Os parlamentares têm aceitado as sugestões das associações de classe? Bom, desde o início, tanto a Comissão de Especialistas como os senadores no âmbito do Senado Federal, como na Câmara, os parlamentares, eles próprios fizeram uma convocação para todas aquelas associações de classe, para todas as categorias profissionais da área jurídica, para justamente contribuir nessa melhoria do texto. Então, a gente acredita que, nessa fase do Senado, vai haver um novo chamamento, uma nova abertura democrática para que as discussões saiam do ambiente democrático e a gente possa contribuir para a melhoria, o aprimoramento do que já está sendo feito e estudado. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Tiago Brandão, vai falar dos avanços e os problemas do novo CPC. Não saia daí, a gente volta rapidinho. O terceiro curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a MB, está com as inscrições abertas. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, na sede da MB, em Brasília. A escola oferece 30 vagas para magistrados associados à MB. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o novo Código de Processo Civil, CPC, que atualmente tramita no Senado e aguarda a votação da redação final. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Tiago Brandão, vai falar dos avanços e problemas do novo CPC. Doutor Tiago, qual é o principal destaque do texto atual do CPC? Bom, Renata, trata-se de um Código de Processo Civil, uma lei extensa com mais de mil artigos, então não podia deixar de haver alguns pontos polêmicos no texto. A gente destaca, por exemplo, a exigência dirigida ao magistrado, tanto o juiz de primeiro grau como o membro de tribunal, de necessariamente obedecer a ordem cronológica de chegada dos processos para exame. A gente, a princípio, concorda que tem que haver uma certa objetivação desse critério de análise dos processos, mas acreditamos que a matéria tem que ser bem tratada para evitar que o julgador, o magistrado, deixe de ter a gestão da sua unidade judiciária. Às vezes, há ferramentas de gestão que possibilitam julgamentos mais acelerados de processos em bloco, por exemplo, processos que têm a mesma matéria, a mesma controvérsia. E eventual obediência rígida a uma ordem cronológica de chegada dos autos não permite que o julgador, com a fixação de uma tese só, julgue uma grande quantidade de processos que tratam da mesma matéria. Outro ponto, por exemplo, que merece destaque como um ponto polêmico, foi uma restrição, na verdade, que a Câmara incluiu no texto, que não havia no texto originário do Senado Federal, a respeito da limitação do juiz de usar o sistema de bloqueio de valores para cumprimento de medidas antecipatórias de mérito. O que significa isso? O juiz, ao conceder uma medida no início do processo, para cumpri-la ou efetivá-la, ele não poderia usar o sistema que permite bloqueio de numerário financeiro, bloqueio de dinheiro nas contas do réu ou de alguma parte. Esse sistema vem atualmente dando uma dinâmica muito grande no processo, porque evita que o juiz encaminhe papéis, comunicações para instituições financeiras, banco central, permitindo que o próprio juiz acesse um sistema e efetue o bloqueio diretamente. É muito mais ágil. Então, essa proibição pode tolher a própria efetividade e o cumprimento imediato daquelas medidas que são de natureza urgente. O que significa o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas? Bom, trata-se de uma ferramenta inovadora do texto do novo código que permite aos tribunais, tanto os tribunais locais como os tribunais de âmbito nacional, que, identificando aquelas chamadas demandas de massa, aquelas grandes questões que se multiplicam no dia a dia, tanto no âmbito do próprio Estado, de uma região, ou até em âmbito nacional, de fazer instaurar esse tipo de incidente para, antes que a jurisprudência comece a se dispersar, causando insegurança no jurisdicionado, os tribunais fixam a tese que deve prevalecer e aí, em casos análogos, essa tese fixada deve ser cumprida. É uma das ferramentas muito festejadas nesse projeto de lei que permite ao judiciário que evite a multiplicação de causas idênticas, onde, às vezes, se muda apenas o nome de uma das partes, para fixação de tese, evitando certa instabilidade no tratamento da matéria. O magistrado tem sua imagem impactada com a aprovação do novo Código de Processo Civil? Sem dúvida. Alguns anos atrás, a nossa própria AMB fez uma pesquisa entre os nossos associados e entre o público em geral, para saber com que animal o juiz mais se associava. O resultado da pesquisa é que o juiz mais se associava a uma tartaruga. Isso nos incomoda bastante. O juiz não se satisfaz sendo responsabilizado pela demora do processo. Até porque existem fatores outros que não a pessoa do juiz ou o trabalho do juiz que redunda no atraso dos processos. Então, uma legislação processual mais dinâmica, mais moderna e mais eficiente pode dotar o magistrado de ferramentas para que chegue ao final de um processo aplicando o direito em tempo razoável. Em alguns pontos, pode-se dizer que o projeto poderia avançar mais? Sem dúvida. Um ponto que já foi detectado, que, na nossa opinião, a Câmara deu um passo atrás, foi retomando o chamado efeito da apelação como regra suspensiva. O que significa isso? A sentença do juiz, havendo recurso, só vai ser cumprida como regra geral depois que o recurso todo for julgado. Isso pode levar meses ou até anos. De acordo com a redação do projeto de lei do Senado, na sua versão originária, o recurso, em geral, o recurso de apelação, por exemplo, em geral, o efeito não é suspensivo. Chama-se efeito meramente devolutivo. A sentença após prolatada pelo juiz, para que a sentença não produza efeito imediato, é preciso uma outra decisão de algum tribunal concedendo o chamado efeito suspensivo. A regra, portanto, seria de que as decisões do juiz de primeiro grau sairiam valorizadas, porque, na medida em que tomadas e acertadas, cumprem efeito imediato, independentemente de haver ou não recurso. Esse efeito imediato seria de quanto tempo? Bom, o efeito é logo após a sua prolação. A sentença é logo após que, prolatada, ela seria cumprida até que houvesse uma ordem de algum tribunal dando a suspensão a essa sentença. Um novo CPC pode acelerar o julgamento dos processos? Bom, Renata, acredito que seria uma grande frustração na expectativa geral se, após toda essa batalha de discussões, de estudos, de aprovações durante quase quatro, cinco anos, ou os anos que poderão vir, vai ser uma grande frustração se o texto aprovado não conseguir gerar essa aceleração no julgamento das ações. Um dos motos principais desse novo CPC é justamente isso, procurar concretizar no cotidiano das pessoas uma satisfação maior com a atividade do Poder Judiciário, com a resolução das questões, com a resolutividade das demandas. Isso cumprindo o princípio constitucional da garantia razoável e duração do processo. Então, nós acreditamos que não se pode perder uma chance dessa. Não se pode perder a chance de aprovar o novo Código que tenha instrumentos para que tanto o juiz como as partes, o próprio Ministério Público, que levantem questões apenas necessárias ao bom andamento do processo, ao bom debate da questão de fundo, do direito que está sendo discutido, mas que principalmente dote o Código de algumas medidas, algumas ferramentas processuais que o juiz possa tolher aquela atividade desleal de algum litigante desleal que queira trilhar caminhos não permitidos pela legislação, provocando as chamadas chicanas processuais. Isso irá contribuir, sem dúvida, para que a população busque mais o Poder Judiciário, que os seus problemas, as suas demandas cheguem mais ao Poder Judiciário e para que, chegando, o Judiciário esteja preparado para exercer sua atividade fim de forma a satisfazer o usuário do serviço. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Thiago Brandão, vai falar do trabalho da Comissão de Estudos, DMB, do novo Código de Processo Civil, o CPC. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juíza no Rio de Janeiro, antes de possuir uma profissão, é uma questão de ideal. Eu escolhi a carreira para tentar fazer justiça. E o direito do trabalho significa repartir um pouco a renda. Num país com uma visão que ainda tem muito de ranço escravocrata, é importante que o direito do trabalho faça valer as leis trabalhistas. Estão abertas até o dia 31 de maio as inscrições da 11ª edição do Prêmio Novare, realizado com o apoio do DMB e demais entidades. Podem participar do prêmio, juízes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Nesta edição, o tema será livre para as inscrições de práticas. Na categoria Prêmio Especial, graduados de qualquer área de conhecimento poderão participar com o tema Sistema Penitenciário Justo e Eficaz. O resultado do prêmio será divulgado em novembro. Mais informações e inscrições no site www.premioinovare.com.br Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos dois blocos anteriores, conversamos sobre os avanços e os problemas do novo Código de Processo Civil, o CPC. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, Thiago Brandão, vai falar do trabalho da Comissão de Estudos da MB do CPC. Doutor Thiago, sou integrante da Comissão de Estudos da MB do Código de Processo Civil. Como é que a MB tem acompanhado esse projeto? Bom, desde o nosso convite, o presidente João Ricardo nos convidou gentilmente para figurar nessa comissão, uma honra muito grande, contribuir nessas discussões junto à magistratura e junto às demais carreiras jurídicas, mas principalmente junto às casas legislativas, a gente tem procurado, de acordo com o nosso cotidiano de magistrado, dotar o texto de ferramentas adequadas para o bom andamento dos processos. Por vezes existem alguns instrumentos, algumas técnicas processuais que na vida prática, no cotidiano do processo, elas não funcionam. E é justamente essa nossa experiência empírica do julgador que impulsiona os processos, que lida diretamente com a legislação processual, que a gente visa trazer nesses estudos, irmanados com os colegas de comissão, para que a gente adote procedimentos que visam dar o resultado para atendido pelo novo Código de Processo Civil. Essa comissão da MB é formada por quantos magistrados? Bom, atualmente nós temos formados por quatro, a comissão é formada por quatro magistrados, além da nossa presença, doutor Paulo Henrique Moritz, juiz convocado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Marcos Alaô, de Rondônia, e Ricardo Pipschmidt, juiz do Rio Grande do Sul. Então, a comissão híbrida é formada tanto por juízes de primeiro grau, como por membros de tribunais, para que cada qual, na sua esfera prática de vivência cotidiana e com pouca experiência também no processo civil, para que cada um, para que a gente dialogue entre si, para que cada um dê a sua contribuição na tramitação desse processo legislativo. A comissão de estudos da MB, ela está preocupada com algum ponto específico do Código de Processo Civil? A comissão, dentre várias preocupações, ela se ocupa de traçar uma linha divisória para que não haja, indevidamente, uma ingerência na atividade do juiz, uma invasão na sua livre convicção, tanto na aplicação da legislação processual, mas principalmente na aplicação da lei material, do direito disputado pelas partes, em detrimento de ferramentas de uniformização da jurisprudência. A gente acredita que é importante os tribunais velarem, contribuírem, incentivarem a pacificação da jurisprudência, sem, todavia, tirar dos juízes essa liberdade de criar o direito. Existem grandes questões nacionais que já iniciaram o debate por sentenças de juízes de primeiro grau. Como exemplo, a gente pode traçar a admissibilidade do divórcio. Quando a legislação não permitia a resolução do matrimônio, alguns juízes começaram a pensar que não havia motivo, em décadas anteriores, de se continuar casado quando os cônjuges não queriam manter esse status. Então, a gente não pode, a pretexto de uniformizar a jurisprudência, tolher o julgador da sua missão de interpretar o direito e bem julgar os casos. Mas qual é o principal objetivo da MB no acompanhamento do projeto de lei do novo Código de Processo Civil? O principal objetivo é, além dessa preocupação com a atividade do magistrado, dotar a legislação processual dos mecanismos adequados para evitar aquelas manobras processuais, evitar a eternização da demanda e evitar as demasiadas e longas durações dos processos. A MB tem promovido a participação dos magistrados no novo CPC? Bom, Renata, é a nossa segunda passagem pela comissão da MB. Ainda na gestão do presidente Mozart Valadares, na companhia de outros colegas magistrados de primeiro e de segundo grau, a gente acompanhou a tramitação do processo legislativo, tanto antes do envio do anteprojeto, junto à comissão de especialistas, ou comissão de juristas, como no âmbito do Senado Federal, na primeira vez que o processo, que o projeto de lei tramitou no Senado Federal. Já naquela oportunidade, a nossa preocupação foi abrir o debate para todos os juízes. A gente publicou, primeiramente, as linhas mestras do anteprojeto, que os juristas publicaram nas reuniões, nas audiências públicas. É importante que se diga que a democratização também houve no âmbito interno dos juristas e na primeira vez que o processo legislativo passou pelo Senado. Inúmeras audiências públicas foram realizadas nas diversas regiões do país. A população foi ouvida, os segmentos sociais também foram ouvidos. E no âmbito da AMB, desde aquela primeira passagem, já houve aquela nossa vontade de ouvir os juízes a respeito do que a magistratura nacional está pensando acerca dessa tramitação do projeto de lei do novo CPC. Então, agora, novamente, nós retomando essa condição de partícipe nessa comissão da AMB, nós, assim como os colegas de comissão, deliberamos novamente chamar os magistrados. É preciso que a magistratura nacional se envolva nessa discussão. O juiz, como presidente do processo, o diretor das regras processuais, ele deve participar das discussões a fim de que traga a sua experiência do dia a dia. Nosso país é continental. É bem possível que juízes espalhados por todo o país tenham experiências diversificadas. É bom que se reúna, que as boas experiências sejam trazidas para o âmbito da legislação processual. Existem algumas reclamações, queixas dos magistrados quanto ao novo CPC? Bom, em geral, nós, juízes, nos sentimos bastante à vontade com quando o Código estabelece as chamadas cláusulas gerais, os conceitos abertos, quando os juízes se sentem à vontade de adaptar as controvérsias do caso àquilo que está se debatendo. A legislação processual, no nosso entender, não pode ser uma legislação rígida. A lei processual, de antigamente, era uma legislação tipo passo a passo. A lei processual moderna é aquela que deixa o julgador mais à vontade de adaptar as peculiaridades do processo, daquele caso concreto que está sob seu análise, à região que ele trabalha, às partes envolvidas, à dinâmica processual, o processo às vezes trira um caminho ou outro. É preciso que o julgador possua ferramentas que façam essa flexibilização, essa adaptação, justamente para um fim maior, um fim mais de aplicar a jurisdição, de aplicar a lei ao caso concreto em um tempo não tão longo como nós estamos vivenciando no dia de hoje. Existe alguma exigência mais forte no novo CPC na atividade jurisdicional? Bom, existe um ponto que vem suscitando muito questionamento e que vem incomodando um pouco a magistratura, que exige que o juiz, ao sentenciar um processo, ele saia rebatendo um a um os argumentos de todas as partes. A gente vê no dia a dia forense que o julgador tem como apreciar a questão e decidir a causa sem ter essa necessidade analítica de ponto a ponto sair rebatendo o argumento das partes. A adoção de um dos argumentos, por exemplo, já é suficiente para aniquilar os demais argumentos. É cada vez mais comum aquelas grandes causas de peças volumosas, de inúmeros itens, inúmeros debates, que o juiz, se for exigido a ele a apreciação de um a um dos argumentos das partes, pode deixar a missão de julgar muito árdua, a missão de julgar muito analítica, podendo trazer um atraso maior no processo. O que eu quero dizer com isso? É exigido do juiz, obviamente, o dever de fundamentar as suas decisões, mas o dever de fundamentar naquilo que concerne a tese adotada pelo julgador. E a adoção de uma tese, ela por si só, ela torna desnecessária a análise das demais teses. Então, a gente acredita que, nesse ponto, o código pode ser aprimorado no processo legislativo ou até na tramitação junto à presidência da República, para que o julgador seja obrigado a decidir, a fundamentar as suas decisões como mando texto condicional, mas que não seja exigido aquilo que além do que o juiz pode dar, porque isso pode trazer mais entraves ainda na atividade jurisdicional. Para finalizar, o que podemos esperar do novo CPC? Bom, a gente espera que, depois de amplo debate, de ampla democratização das discussões, ao cabo do processo legislativo do Senado Federal, a remessa do texto à presidência da República, que tenhamos uma legislação processual mais moderna, menos apegada a formalismos, uma legislação mais dinâmica, que dote de instrumentos processuais que viabilizem a ampla defesa do réu, é importante que se diga isso, a defesa do réu não pode ser tolida, mas também que se preocupe em concretizar o direito em tempo razoável. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz, um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Janete Pontaleão Alves, sou juíza na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo. Escolhi ser juíza porque é uma ação direta em favor da comunidade, especialmente daquelas mais carentes, e todos que demandam do Poder Judiciário como o último refúgio do cidadão. Eu sugiro que aquelas pessoas que pretendam essa profissão, que além da formação jurídica, que tenha também uma formação humanitária. Agradeço ao juiz Tiago Brandão pela entrevista. Eu que agradeço. Nós estamos sempre à disposição, tanto da comunidade jurídica em geral, como dos colegas magistrados, para eventuais questionamentos. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça.com.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.